E ó, a gente recebe aqui no estúdio o presidente do Sergipe, Silvio Santos. Fala pra gente, uma semana aí bem agitada pro Sergipe, né? Amanhã pega o Bahia, domingo tem clássico contra confiança. Como é que tá a preparação e a expectativa? Exatamente. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar pela bela reportagem. Obrigada. Aliás, pelo belo programa que você faz aqui. Obrigada. Segundo, dizer que nós estamos, o time está motivado, está focado nesse jogo e a nossa torcida, já pela busca dos ingressos que estão sendo vendidos desde ontem, dá pra ver também que tá mobilizada, né? A ordem é invadir o Batustão. Como nós temos a maior torcida do Estado, certamente, mais uma vez, a torcida Rubra vai estar lá mostrando a sua força e, como disse o técnico Betinho, vai estar nos apoiando do início ao fim porque nós precisamos muito desse incentivo. É esse incentivo que vai fazer a diferença. Bacana. A gente tá aqui também sempre mobilizando a torcida a comparecer ao estádio, torcer pelos times. Inclusive, lançamos um desafio de 5 mil torcedores. Quero saber, acha que vai dar 5 mil? Ah, eu acho que vai ser mais. Eu aposto em muito mais. Naturalmente que nós sabemos que nos últimos jogos a torcida não tem ido com muita força, mas eu tenho certeza que a torcida está se guardando pra esse jogo contra o Bahia, pro Clássico do domingo. Nós queremos ver o Batustão lotado e com a maioria da torcida vermelhinha. Isso é muito importante pro clube, né? Apoia. Sem dúvida nenhuma, como falou o técnico Betinho, pro incentivo e também pra questão financeira, né? Com rendas melhores, nos ajuda bastante a enfrentar as dificuldades, os desafios que nós temos lá. Bacana. E olha, a torcida tá super animada, viu? Inclusive, presidente, tem música nova criada pelos torcedores. A gente vai mostrar só um trechinho da música e a música completa a gente vai mostrar numa reportagem amanhã. Solta aí. Agora, Sergipe vai pra cima Vencer, vencer, vencer Agora, Sergipe, minha vida eu sou Sergipe até morrer Eu sou Sergipe até morrer E aí, tá aprovada? Ah, bacana demais, bacana. Essa torcida do Sergipe é apaixonante. Valeu mesmo. Valeu. Você que é torcedor não pode perder. Amanhã a gente vai mostrar a música completa numa reportagem especial sobre a torcida do Sergipe. Agora, ó, semana de festa de muita expectativa, mas a gente recebeu muitas mensagens aqui. E eu não poderia deixar de perguntar, a situação de Wallace Pernambucano, caso encerrado? Pra nós, caso encerrado. Entendemos que é uma cortina de fumaça que o nosso principal rival tentou criar essa semana pra tentar desestabilizar o ótimo ambiente que nós temos no Sergipe. Nós temos o direito, nós temos a legalidade, nós não infringimos nenhuma regra, não há nenhuma preocupação do ponto de vista de alguma penalidade pro nosso clube. Nós estamos corretos e vamos enfrentar isso com muita tranquilidade. Pra nós, inclusive, é página virada. Qualquer consequência que tiver em relação a isso, por exemplo, se for judicializado, nossos advogados são todos prontos pra enfrentar esse problema. Agora é cabeça no jogo contra o Bahia e na bela campanha, nas belas campanhas que nós vamos fazer, tanto no Campeonato Estadual quanto na Copa do Nordeste. Lideramos as duas competições. E vamos avançar. Bacana, então tá aí, dado o recado pro torcedor que queria saber. Obrigada pela presença aqui hoje, presidente. Eu que agradeço.